Salve, salve galera, beleza? Chegando aqui na feirinha do São José, cara Vamos ver o que a gente pega aí, de raridade, vamos ver se a gente encontra alguma coisa bacana Chegando cedo, hein? Acho que vai dar 6 horas da manhã, ó Vamos ver se a gente consegue achar uma coisa bacana aqui no São José, cara Segue o vídeo aí, galera Vamos ver se a gente pega alguma coisa da hora na feirinha, na caçadinha de hoje aí Tamo junto, é nóis! Rapaziada, nem terminei de montar a banquinha, cheguei agora pra montar a banquinha Já chegou um tiozinho aqui, me ofereceu esses dois cartuchos, ó Paguei R$30 em cada um Star Wars, episódio 1 Esse aqui é o Star Wars Racer, né? E o International Super Soccer, cara Polestar Soccer, né? 64 Saiu por R$30 os dois Será que valeu a pena? Comenta aí no vídeo aí, galera, ó Ainda tô montando minha banquinha, pra vocês terem ideia Rapaziada, aqui na feirinha do São José, cara, ó Vou dar uma filmadinha pra vocês aí, mostrar como é que tá aqui Vou mostrar pra vocês aí a banquinha que eu montei aqui, galera, ó Bastante coisinha legal, tá? Segue o vídeo aí, mostrar tudo o que tem aqui na feira pra vocês, mano Ó, galera, apareceu esse Playstation 2 aqui, ó Ele tá com detalhe aqui no cabo flat Não sei se vai dar pra ver, ó Tá meio rompido Saiu por R$60,00, ó Eu peguei mais porque veio com esse controle aqui, cara Ó, o Série A Tá vendo, ó O Série A Vou trocar esse analógico aqui, que tá sem a borrachinha Veio com os cabos também, ó Cabinho, acho que é o original É o original Playstation 2 Tapa aqui o sujo É, R$60,00, acho que tá legal o preço, né? Vamos ver isso pelo menos da imagem, né? Essa aqui Desliga aí, galera O box do Star Wars, cara, ó Saga completa Vou mostrar aqui pra vocês Ó Tem até um manualzinho Olha que da hora Tem arte conceituais aí do filme, ó Legal, hein? Aqui é os Blu-ray, ó Ó que legal, cara, ó Completinho Ó Completinho, hein, galera, ó Saga completa, mano Bastante, hein? Isso é legal Acho que ele tá pedindo R$100,00, mano R$100,00 nessa saga aqui, ó Esse box aqui Só tá meio... Meio gasto aqui, essa capinha, ó Ó E tem um Playstation 2 aqui também, cara Ó Tem um PS2 aqui Até que tá bacaninha, hein? Tá legalzinho Tá com essa skin aqui Tentaram tirar a skin, ó Ficou feião, hein? A skin do Black Nossa Playstation 2 parece que tá bacana Vamos ver aqui o leitorzinho Aí o leitor, ó Parece que tá legal Vou ver com ele aqui Quanto que ele tá pedindo Tem mais coisa aqui na banquinha dele, ó Controlezinho mancha ali, ó É o GeoCD da SNK Você pagou quanto nele? Paguei R$200,00 R$200,00? Mas só o aparelho? Não, não deu por conta Ah, acho que eu vi você postando o vídeo lá, pô Eu postei no TikTok o vídeo Ah, tá Ele funcionou? É uma baseada Funcionou? Funcionou Caramba Levantei o Clip 2 Não, é o GeoCD Esse sim, hein? Tava dando por quantos? R$150,00, mano R$150,00, completo? Só o console Ah, só o console Agora tá lotado aqui a feirinha Lotou aqui, ó Só os games que não tá tendo, mano Os brinquedinhos sempre tem, né? Mas tá aí, lotadinho a feira, mano Tá indo até lá embaixo, lá Tá funcionando? Tá funcionando? Ah, sem teste, né? Controlezinho do Street Fighter USB, ó Pra jogar no computador Esse aqui eu acho que vai no Play 3 também, mano Não vai não? É USB, ó Não, sim, computador Mas se colocar no Play 3 não vai também, não? Sei lá Firmware ou driver, né? É Tá novinho o Kinect aqui do Xbox One E esse acessório aqui, mano? Tá quanto? Esse aqui, ó 50 pontos, cara 50? Não tô em garanji, não Não tô em garanji, não Ah Não roubozinho Esse aí que você faz quanto pra levar? 30 É o mínimo? Faz 25? Não Não faz? E esse aqui, qual que é o mínimo? Qual qual? Não vai pegar, né? Não, não Era 100 Eu baixei por 80 Ah, era 100? É Ah, entendi, mano Esse aqui eu achei que era do 360 É, esses três aqui, ó Fiz lá que você já tinha falado Deixa legalzinho esse aqui, hein? É É 30, ó É 30, ó Ah, é 30, mano? Vai 25, pô Para levar E esse aqui, ó Você falou quanto? Eu vou zelar mais 50 Mas 50 com a barata Já que eu tô pegando 50 Esse é meu, esse aqui é meu, mano É Isso é meu É Já tô vendo, vai cobrado Interessei só por esse aqui mesmo, galera Kinect 80 É difícil pra virar cliente Vou pegar, né? Aí, galera Se liga nesse item curioso que eu achei aqui, ó Ele é uma daquela linha pro gameplay Piratas do Caribe Se liga Parece aquela bússola lá do Jack Sparrow Tem o botão A e B, ó E aqui é como se fosse o analógico Tá bem sujo, né? Mas É um item curioso, hein? Ó TV Games Disney Piratas do Caribe Aí tem Aqui tem o cabinho, né? Audio e vídeo Legal É um item diferenciado e curioso, hein? Os controlezinhos de Play 3 Paralelo, né? Os Xbox 360 Tem uns joguinhos de Play 3 Esse jogo aqui eu não conheço não, mano Time Shift Quem conhece aí? Deixa nos comentários aí Esse jogo aqui eu não conheço não, cara Comenta aí quem conhece esse joguinho aqui, ó Rapaz não tá na banquinha Ele saiu Ele tá com esses joguinhos aí, ó De Play 3 Tem uns cartuchinhos de 64 ali Tem pouquinha coisa Tem mais um pro gameplay aqui, ó Esse aqui eu já tive da Tectoia Bem simplesinho Vamos seguir na caçadinha aí E ver o que mais a gente encontra, galera Aí, galera Essa daqui é a banquinha que a gente montou aqui na feira, ó Hoje tem bastante novidade aí pra vocês Quem tiver interesse, galera Algum item aí Alguma coisinha, mano Pode me chamar lá no WhatsApp No Instagram, tá? Dá um toque lá Que a gente pode estar negociando Esses itens aqui, ó São do parceiro do Alan, tá? Já tem um preço aqui, ó Ele já deixou com preço aqui Ficou bem mais fácil, tá? Esse Master System aqui A gente tá 60 Ele tá pedindo, tá? O restante aqui tá tudo com preço Ó, os joguinhos de mídia prensada aqui, ó As mídiazinhas, na verdade, é uma réplica, né? Um joguinho de Playstation 1, ó Uma réplica bem feita aí Dos joguinhos de 64, Mega Drive Tem uns cartuchinhos paralelos de Super Nintendo Mas tá bem bacana esses cartuchinhos, ó Tá bem novinho Tá bem legal E aqui são tudo de Playstation 1 também, ó Tem os originais também, galera, ó Bastante jogo, hein? Essa banquinha aqui eu montei hoje, ó Bastante coisinhas Os joguinhos de Play 4 Tem os joguinhos de Xbox 360 Ainda tem bastante, ó Preços variados, tá? A partir de 30 Tá bom? Esse item aqui foi o que eu peguei hoje, galera, ó É um plug and play, cara Do Pirata do Caribe Vou dar uma higienizada nele, tá? E vou testar Vou mostrar pra vocês no vídeo aí se funcionou Tem um Nintendo 64 Aqui tem algo também que eu tô com algumas mídiazinhas de Playstation 1 Umas réplicazinhas, ó Mídia preta, tá? Bem bacana Preços variados Aqui é a trilha sonora, tá? CDzinha de música aí Os Cavaleiros do Zodíaco Tem o Street Fighter Sega Rally aí de Dreamcast Cartuchinho do Top Gear, ó Bastante coisa, galera, ó Banquinho aí, tá? Sempre tem novidade pra vocês aí Quem tiver interesse em alguma coisa Chama lá no WhatsApp, lá Que a gente pode estar negociando, tá? Ó, controlezinho original Playstation 4 Funcionando Testado funcionando, tá? Isso daí é a banquinha aí, ó E a feira tá rolando, cara, ó São 9 horas da manhã Eu já cheguei bem cedo Tá aí a feirinha rolando Hoje tá um pouquinho fraco pra game, né? Mas a gente não desiste não Vamos seguir na caçada É, baseada, ó Uma coisa que eu também coleciono Esses copos aqui personalizados Paguei 15 reais nesses 4 Que veio do Timão, cara, ó Libertadores 2012 Sou corintiano, pra quem não sabe Peguei o copo do Timão, ó Da hora, hein? Tá pra coleção A feira tá rolando aí, ó Dei uma garimpada aqui pra cima Mas de game Tá fraquinho, galera Não apareceu não Mas vamos desistir não Vamos continuar aí Quem sabe apareça algumas coisinhas Legal aí Acompanha o vídeo aí, cara Sempre aparecem umas coisinhas bacanas Pra cá tem o restinho da feira, ó Vou dar uma garimpada aí Olha, galera 3 reais cada CD, ó Perdi, mano Nós tá filmando mesmo Tá filmando Aí, eu ia levar o bagulho Eu vou levar, vai Eu ia levar o caralho Que ia, não vai levar Ia levar Tá causando Vou levar porra nenhuma E esse banquinho aí Que tá quanto, mano? Eu vou vender pra você Por 100 Eu vou levar um CDzinho aqui, ó Um é três Dois é cinco E cinco é dez E quinze é Se levar tudo é de graça Então Eu faço cada vez Cada mais que levar Vai ficar mais barato Tô ligado Vai, galera Perdi, mano Três reais Esse aqui eu já vou separar pra mim A mediazinha tá nova Vê o que mais que eu acho aqui Ó, os tribalistas Esse aqui eu já vou levar Vê o que mais tem ali, mano Tem bastante, ó Tem mais ali atrás Ó, Missão Impossível Vê se eu acho mais algum legal aqui Dois é cinco, cara Tem bastante, hein Vê pra me achar um do Nirvana aqui, cara Três reais de CD Eu acho que Só vou achar aquele ali mesmo, hein Que me interessou Ó, tem o Indorinex ali Acho que eu vou levar também Vou levar Vou dar mais uma olhada aqui Mas três reais tá barato, hein Fala aí, galera, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês aí no canal Vídeozinho de caçada Vou mostrar tudo que eu peguei na última caçada aí lá na feira do São José, tá bom? Primeiramente eu vou mostrar esses dois cartuchinhos aqui de 64 Foram os dois itens que eu peguei assim que eu cheguei na feira Eu tava montando a minha banquinha de games lá O tiozinho apareceu com esses dois cartuchos aqui, ó Saiu por trinta reais cada um Acho que foi um preço bacana aí Vou mostrar pra vocês aí no vídeo se tá funcionando e tal Internet no Superstar Soccer 64 E esse aqui do Star Wars Episódio 1 Racer De corrida Esse jogo é bem bacana, cara O que mais, galera? Peguei aqui, ó Um CD de música, cara Gosto pra caramba dessa banda, o Pearl Jam Paguei três reais Tem uma coleçãozinha de CD também de rock, galera Qualquer dia eu mostro pra vocês aí no vídeo Tá aí CDzinho do Pearl Jam Saiu por três reais, pressão Cara, peguei Esse Luigi aqui, ó Por cinco reais Luigi, bem bacana E esse aqui do cogumelo Achei que eu tinha, cara Eu fui olhar na coleção lá E eu não tinha esse daqui ainda Por incrível que parecia Eu já vi vários dele E achei que eu tinha lá na coleção E não tinha Peguei esse daqui, cara Cinca um também O que mais, galera? Peguei uma coleçãozinha aqui, ó Também coleciono esses copos aqui Peguei esse do Timão, ó Campeão da Libertadores 2012 Tá bem novinho Saiu esses quatro copos aqui, galera, ó Esses quatro aqui eu peguei quinze reais Esse daqui tá até no plástico, ó Tá zerado, tá novinho Esse daqui, se eu não me engano, é da cerveja Brama É isso mesmo, ó Cerveja Brama Acho que cada um tem um desenho diferente, ó Olha que bacana Acho que esses dois aqui é repetido É, esses dois aqui são iguais, ó Mas esse daqui é diferente Diferenciado, ó E que mais, galera? Peguei Peguei esse plug and play, cara Olha que bacana Ele é no formato aí Daquela bússola do filme do Jack Sparrow Do Pirata do Caribe É a bússola do Jack Olha que legal Deu uma limpada nele Tava bem sujo Deu uma limpada Vou mostrar aqui pra vocês, ó Piratas do Caribe Tá vendo? Eu tô sem pilha pra testar Vai ficar pra um próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês se funcionou Eu não consegui testar ele Porque eu tô sem pilha Mas tá aí, bem bacana Aqui é como se fosse analógico E o botão A e B Bem legal, né? Deu uma limpada Ficou bem bacana, ó Mesmo se não funcionar É um ótimo O item decorativo, né? Bem legal Ficou diferente E ele tem a entradinha em áudio e vídeo Então, galera Por último Eu peguei esse Playstation 2 aqui Ele veio com esse controle original O único detalhe é que tá sem a borrachinha aqui do analógico Mas isso aqui é só abrir e trocar Fácil de resolver, tá? É um controle série A, tá? Original E o Playstation 2 Slim, cara Ó Deu uma limpada nele, né? Ele veio sem os pezinhos de borracha, cara Esse daqui que eu quase que eu não peguei ele Por causa desse detalhe Mas por R$60,00 Acho que valeu a pena, né? Será que vai funcionar? Vamos testar aí Vamos ver se vai funcionar Vou mostrar pra vocês aí no vídeo, tá bom? Então, galera É o seguinte, ó Aqui tá o Playstation 2 que eu peguei lá na feira É o mesmo aparelho, ó Tá? Saiu por R$60,00 Ele veio completinho Veio com os cabos Veio com o controle, tá? Eu conectei na tomada, ó Ele acendeu a luzinha aqui, tá? Ele veio com esse controle original, ó É um controle série A Tá um controlezinho série A Precisa dar uma higienizada nele E eu vou trocar esse analógico aqui Que tá sem a borrachinha Vamos testar E eu tô curioso mais pra saber Se o controle tá funcionando O Playstation 2 Se pelo menos der imagem Ou dá pra fazer o OPL, né? Ou trocar aqui o cabo flat Porque eu vi que o cabo flat Ele tá um pouquinho rompido aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Então eu acho que se trocar o cabo flat Ele vai funcionar Vamos ver, né? Primeiro se vai dar imagem, né, cara? Vamos ver, hein? Vamos ver aqui na TV, ó Imagem tá dando, hein, galera? A imagem ele deu Esse barulho que ele tá fazendo Justamente é por causa do cabo flat, ó É o cabo flat Tem que trocar Mas Deu imagem, galera Vamos testar aqui agora O controle, né? Ó, o controlezinho funcionando também, ó Aí, ó Funcionando, hein? Controlezinho funcionando 100% Lógico, né? Depois eu vou testar aqui Todos os outros comandos aqui Mas tá aí O controlezinho funcionou Bacana, hein? Acho que valeu, hein? Isso aí, 60 reais Acho que foi uma pressão Nesse Playstation 2 Então aqui, cara Eu vou fazer o seguinte Vou trocar o cabo flat primeiro Se o leitor tiver ruim Dá pra fazer um OPL nele, entendeu? Vou dar uma higienizada nele, ó Quando eu fechar vai fazer barulho, tá vendo? É o cabo flat mesmo Então eu vou Dar uma higienizada nele E Vou fazer o OPL nele Qualquer coisa Dá pra aproveitar ainda O Playstation 2 Da feirinha aí Saiu por 60 reais Pressão, né? Vem com o controle O controle original Só nesse controle aqui Série A original O pessoal aí pede uns 60, 70 reais aí Nessa faixa Controlezinho desse aqui Então eu vou dar uma higienizada Vou trocar aqui Esse analógico, né? Pra ficar bem bacana Mas tá aí O Playstation 2 Funcionou Só não deu Só não deu pra testar o leitor, né? Mas tá funcionando Aí galera Hora da verdade Vamos testar aqui, ó Star Wars Episódio 1 Racing Vamos ver se vai funcionar Vamos testar ele aqui, galera Aí rapaziada Funcionando, hein? Funcionando Esse aqui é o joguinho Que eu peguei hoje lá na feria No rolo, tá? No São José Tá aí, funcionando Vamos testar ele aqui melhor Aí galera Vamos ver aqui rapidão Opa Ó galera Tô jogando com a mão só Aí fica difícil, né? Mas tá aí, ó Funcionando Ó Jogar com a mão só Aqui é difícil, né? Mas tá aí Funcionando Vou testar aqui O outro cartuchinho, tá? Vamos testar aqui agora A internet No Superstar Soccer 64 Vamos ver se vai funcionar Aí galera Aí galera Funcionando também, ó Os dois cartuchinhos funcionaram, tá? Deixa eu selecionar aqui E cada um saiu por 30 reais, cara E tá aí galera Funcionando 100% Beleza? Então galera Como vocês puderam acompanhar no vídeo aí Os dois joguinhos aí funcionaram Os dois cartuchinhos de 64 funcionando 100% O Playstation 2 também funcionou Só não deu pra testar o leitor Porque o cabo flat Como eu já tinha falado pra vocês aí Tá rompido, né? Mas Eu vou trocar o cabo flat E se não funcionar o leitor Eu posso fazer o PL E o controlezinho também Funcionando de boa Só vou trocar aqui Esse analógico, tá bom? Então esse foi o vídeo de caçada, tá? Até o próximo vídeo aí, tá bom? Se gostou do vídeo Chegou aí Acompanhe o vídeo até o final Deixa o like aí, tá? Se possível Se inscreva Compartilha o vídeo Tamo junto Até a próxima Falou, valeu Até mais Tchau